Liberdade é pra todos irmãos Mês que vem, MC Tocó, MC Tocó, nosso Bom de Arrocha no Youtube www.divulgafunk.com.br Valeu! Valeu! Chega aí! Música Dá a toalha aí, cara! Dá a toalha! Dá a toalha! Dá a toalha! Dá a toalha! Música Alô galerinha do Youtube! Aqui é o MC Dodô, 2012, o lançamento com meus mano aí, Luciano Cout, Robs, Leandro, Tom Produções É mais ou menos assim, ó Pedimos paz e humildade, eu só quero expressar Se eu tô jogado numa série sem poder falar Desafiamos o poder e não travamos guerra Deixo nas mãos de Deus o Criador da Terra Pedimos paz e humildade, eu só quero expressar Se eu tô jogado numa série sem poder falar Desafiamos o poder e não travamos guerra Deixo nas mãos de Deus É nóis! Uma satisfação Obrigado a toda a nossa funkeira 2012 É nóis! Música Liberdade é pra todos, irmão Igualdade vem de Deus e transforma o coração A cena é louca...